Olá, pessoal, eu sou o Marcelo Apsen e sejam bem-vindos ao Canal Literário. Pessoal, perdoem minha voz, eu estou um pouquinho gripado, mas eu falei, o vídeo tem que sair, já estou um pouquinho atrasado aqui, peço desculpas o inconveniente. Hoje nós vamos conversar sobre essa grande obra de Dostoyevsky, Crime e Castigo. Por que, na minha opinião, esta é uma das melhores obras de Dostoyevsky? Qual o contexto histórico e o gênero literário desta obra? É uma boa pedida para quem quer começar Dostoyevsky? Fique comigo até o final e vamos descobrir juntos. Mas antes, se você é novo no canal e gosta de resenhas de grandes clássicos da literatura, aproveita e já se inscreve no canal. Ligue os sininhos para ficar por dentro das notificações de vídeos que são lançados semanalmente. Deixe sua curtida. Comprando esta obra ou qualquer outra, desde que pelos links abaixo, você apoia o canal com uma pequena comissão. Desde já, agradeço o seu apoio. Pessoal, Dostoyevsky é um autor do século XIX. Ele é um dos precursores do movimento realista. Os predecessores dele são o Pushkin, o Gogol, e logo depois já vem o Dostoyevsky, o Tostoy, enfim. O que é o realismo? O realismo é aquele movimento que procura dar ênfase na vida como ela é, vamos assim dizer. O movimento que o precede é o movimento romântico, onde o foco é na idealização dos sentimentos. É um tanto quanto desconectado da realidade. Digamos assim que os pobres naquela época talvez não tinham nem tempo muito para pensar em amor. Eles estavam mais pensando em como sobreviver do que em comances impossíveis e coisas do gênero. E aqui realmente o movimento realista, que também influenciou a arte e todo tipo de cultura, ele visa dar essa ênfase nas camadas mais pobres, que era a grande maioria nessas sociedades extremamente desiguais. E aqui a Rússia há séculos já vivia o czarismo, um movimento totalitário, quer dizer, monárquico. O czar é um rei absoluto. Depois tentou-se até constituir uma certa monarquia constitucional, mas era mais como se diz para inglês ver, o czar sempre teve um poder absoluto. E desnecessário dizer que era uma época de alta repressão, especialmente porque o século XIX foi marcado por revoluções sociais pela Europa inteira. Ideias liberais de repúblicas e até do socialismo. Nós sabemos que foi lançado o manifesto de Karl Marx nessa época e Engels. Então todas essas ideias, evidentemente, chegavam na Rússia, particularmente no movimento niilista russo, que a gente vai abordar um pouquinho aqui. Mas o fato é que o Dostoyevsky participou do círculo Petraschewski, um círculo revolucionário que buscava depor o czar. E ele foi descoberto, e foi preso em 1849, e ele foi levado para a praça, depois de quatro meses de investigação, ele foi levado para a praça Semionove, onde foi feita uma falsa execução. Ele só descobriu que não ia ser executado no último minuto. E evidentemente que isso afetou, ele transformou o autor seriamente. Ele acabou virando uma pessoa mais cristã. Ele acabou, enfim, ele entendeu que a vida dele foi salva por um poder maior. Mas é curioso como, em todas as obras do Dostoyevsky, virtualmente todas, a gente vai ver as metáforas como um condenado à morte. Porque ele mesmo foi um condenado à morte. Inclusive ele cita muito o Vitor Hugo, o diário de um condenado, o último dia de um condenado à morte, se não me engano. Então ele está toda hora trazendo esse tema, da pessoa que está frente a frente com a morte, mas escapa disso. Então é interessante a gente sempre conhecer um pouquinho a vida do autor. E só para contextualizar mais um pouquinho, os movimentos sociais estavam tão intensos que essas pressões por revoluções, por transformações sociais, que teve várias revoltas. Em 1881, um pouco depois do falecimento do Dostoyevsky, o então Ksar Alexandre II foi assassinado por um atentado à bomba, pelos nihilistas. O que isso importa aqui nessa obra? A gente vai ver a situação de miséria de diversas camadas sociais da população e tem a questão da censura, que o Dostoyevsky não podia aqui ativamente criticar o Ksar. Na verdade, a palavra Ksar quase acho que nem aparece aqui. Eu estou tentando até lembrar alguma instância que aparece nas obras do Dostoyevsky. Acho que, obviamente, só vai ser para elogi-los, mas acho que ele tem até medo talvez de elogiar, porque ele já foi preso e quase executado. Então, assim, você vê que a questão política é sempre abordada muito por cima. Ele mal pode colocar uma alusão à derrocada do Ksar, mesmo que seja por um personagem. Eu até lembro no O Idiota, aparecem nihilistas ali e abordam apenas a parte religiosa e da moral e dos costumes, mas não a parte política. Evidentemente, tinham órgãos sensores, então era tudo muito perigoso. Então, o que eu quero dizer aqui é que, eventualmente, o Dostoyevsky não escreveu tudo o que ele quis escrever. Apesar de que ele era conservador, mas, evidentemente, ele não era monárquico, assim, né, pró-monarquia. Ele queria uma república e tal. Ele era um homem cristão, enfim, a favor dos valores cristãos, mas ele certamente não era socialista, mas também não era absolutista. Sem mais delongas, vamos entrar um pouquinho aqui na prévia desta brilhante obra de Dostoyevsky. Aqui a gente vai tratar de uma história, de novo, tá, pessoal? Sem spoilers, o que eu vou falar aí está nas primeiras páginas, mas para vocês conhecerem um pouquinho aí da obra. Então, ela vai tratar do jovem estudante de direito, Rodion Romanovich Raskolnikov, ou só Raskolnikov. Raskolnikov quer dizer cisão em russo, né? E porque ele é um personagem cindido pelo ato que ele vai cometer, de novo, logo nas primeiras páginas, um duplo assassinato. Isso vai partir de um pensamento nilista e utilitarianista, vamos assim dizer, né? O que eu quero dizer com isso? Bom, entrando um pouquinho aqui, né? Ele vai começar a fazer cálculos, assim, né? A vítima que ele quer assassinar, segundo ele, é uma pessoa que não tem, assim, o valor da vida dela é absolutamente desprezível. E com o dinheiro que ele vai tomar desse latrocínio aí, ele vai fazer várias benesses, vai distribuir uma espécie de um Robin Hood assassino, ele vai distribuir o dinheiro entre os pobres. É um cálculo ali que ele faz, né? E aqui o que o Dostesco está querendo mostrar pra gente é o perigo do pensamento nilista, que ele discorda muito do Nietzsche, né? O Nietzsche... O que que diz o niilismo aqui? Vamos só dar um passinho pra trás, né? O niilismo, ele diz que tudo é relativo, que os valores morais são construções humanas, obviamente eles não acreditam em Deus, em religião. E o ponto é que o Nietzsche reconhece que é um problema, né? O Nietzsche que foi, vamos dizer assim, o precursor do niilismo. Ele reconhece que é um problema você não ter uma referência moral, né? Porque aí o que é certo, o que é errado, né? Obviamente a gente sabe, ah, não matar, não roubar, mas assim, se você começa a entrar nas nuances, tá bom, então peraí, não pode matar. Ah, mas e se ele matou outra pessoa? Pode matar ou não pode matar? Você percebe que até nas questões básicas nós temos dúvidas, assim, né? Então o Nietzsche reconhece que a Bíblia, bem ou mal, dá uma referência moral. E quando no momento que você tira aquilo, você fica com um vácuo que precisa ser preenchido. Segundo o Nietzsche, esse vácuo pode ser preenchido. O ser humano tem esse discernimento suficiente pra construir uma base de valores morais pela sua própria racionalidade. Já o Dostoiévski, ele vai dizer que não. Se Deus não existe, tudo é permitido, né? São as frases clássicas dele. Então, de novo, aqui, ele quer trazer o Raskolnikov como um porta-voz desse niilismo e dizer, olha só que isso aí não dá nada certo, esse negócio de niilismo, né? Isso vai ser o grande fio condutor da obra. E qual é esse pensamento? De novo, né? É até bastante interessante porque é um tanto quanto convincente o pensamento de Raskolnikov. Ele começa a pensar o seguinte. Napoleão, Júlio César, a gente não aprende nos livros de história que eram grandes genocidas assassinos. A gente aprende que eram heróis, conquistadores, homens valentes, né? Então, ele começa a calcular que existem certos homens que têm o direito de matar, têm o direito de cometer qualquer tipo de atrocidade, já que ele é tão brilhante e ele está visando um bem maior, né? E tudo é relativo. Então, ele começa a entrar nesse pensamento. Parece um pouco louco, mas quando você começa a entrar, de fato, a história às vezes não condena tanto esses grandes generais, mas mataram muita gente, vamos assim dizer. E aí ele começa a se julgar também, esse homem de alto valor, e ele começa a analisar a vítima e fala, pô, ela tem muito dinheiro, né? E eu não vou usar para mim, eu vou distribuir para os pobres, quer dizer, ele começa a fazer contas, né? O utilitarianismo, né? Eu vou aumentar aí a utilidade, né? Utilidade, digamos assim, a satisfação do mundo, né? E o que o mundo vai perder? Aí uma velha, agiota, enfim. É uma personagem muito complexa, eu diria que é uma das melhores que eu já vi, assim. E você pode até pensar, esse ato de assassinato, ele acontece logo no começo da narrativa, né? A gente pensa, bom, e agora? Já matou, o que mais tem na história? E tem muita coisa. E a gente vai mergulhar a fundo também no universo psíquico dessa personagem, né? Que é extremamente complexo. Ela vai ser um tanto quanto... Ela vai ter uma somatização aí, né? O que vai acontecer é o seguinte, ele estava imaginando que ia ser tudo lindo e maravilhoso, ia pegar esse dinheiro e distribuir, só que ele é um ser humano, ele tem um coração, então ele começa a sentir culpa, um sentimento humano. E essa culpa vai castigar ele durante toda a narrativa, a gente vai entrar a fundo na mente do Raskolnikov e sofrer junto com ele, e até, ouso dizer, se condoer com ele, de certa maneira, e do seu sofrimento psíquico, né? E ele começa realmente a somatizar as coisas, ele começa a delirar, a ter febre, parece uma obra psiquiátrica, isso que eu acho que é tão interessante, assim, estamos falando aí de 1866, né? Quer dizer, por isso que Freud gostava tanto de Dostoyevsky, ele entendia que Dostoyevsky foi o primeiro psicólogo aí da humanidade. Mas o que é interessante é que a obra não é só isso, né? Além disso, tem um enredo simplesmente emocionante, né? Porque é um thriller policial, é óbvio que a polícia, não vou dizer se pega ele ou não, mas vai investigar o caso, então vai ter tensões com ele e a polícia, e ele vai se sentir culpado, né? Ele vai ter pensamentos aí de se entregar e tudo mais, mas, assim, agora eu tô assim, de novo, tá, pessoal? Primeiras páginas, sem grandes spoilers, mas o que eu quero dizer é que vai ser muito emocionante aí, né? Como se fosse um thriller policial. E, além disso, por isso que essa obra é tão boa, tem tanta coisa, temos aí a família do Raskolnikov, certo? Temos a irmã dele, a Avdotya Romanovna, ou Dunya, né, com o apelido, que ela... A família dele é muito pobre, né? E tem a mãe também, a Pukheria Aleksandrovna, e a Dunya, a irmã dele, quer se casar com um tal de Piotr Lugin, Piotr Pietrovich Lugin, que é um cara rico, mas uma péssima pessoa. De novo, entrando nesse realismo, quer dizer, olha, infelizmente, quer dizer, o que as pessoas se sujeitavam na época, né? Ainda se sujeito, é claro, mas provavelmente mais ainda naquela época, se casar por dinheiro, por interesse, e ela tentando se enganar, que o cara é uma boa pessoa, mas ele é um canalha, assim, mas ela não tem um tostão, assim. É cotidiano ali, a gente vê as pessoas, né, vendendo um relógio que ganharam aí, sei lá, de um parente e tal, pra comer, entendeu? Quer dizer, assim, as pessoas vendendo os próprios bens, móveis, né, só pra comer. Então, assim, uma pobreza extrema. O Raskolnikov vive num cubículo, que é um pouquinho o marco de um armário, num prédio podre. Tudo assim, né? De novo, esse realismo. A gente vai ver a Rússia czarista como ela realmente era, não as camadas altas, as camadas bem baixas mesmo. A gente vai acompanhar de perto o drama do funcionário público Marmiel Adolf, que ele, simplesmente, um alcoólatra inveterado, assim, né, ele bebia... É aquele alcoólatra mesmo, porque ele roubava o dinheiro da esposa pra poder beber. Então, situações muito tristes. A filha, pra sustentar a casa, se vendeu pra prostituição. E a esposa desse cara é tísica. Ou seja, ela tem tuberculose, tem uma saúde fraca e tem filhos pequenos. Quer dizer assim, situações absolutamente tristes, né? E mais realistas, de novo, né? Assim, esse foco, nesse realismo. É o que a gente quer ver, né? Afinal, a gente não quer ver... Bom, eu tô falando por mim, mas não vou também... Não criticando o movimento romântico, ele tem a sua importância. Mas eu acho que, pelo menos do ponto de vista histórico, a gente quer ter um retrato do que era 200 anos atrás, né? 150 anos atrás. E através das lentes do Dostoiévski, a gente consegue acompanhar os dramas. E não precisa... Aí que tá, não precisa inventar nada. Ele provavelmente viu tudo isso. Ele viu aí um funcionário público bêbado. Não só bêbado, quer dizer, alcoólatra. Quer dizer, que realmente tem aquele vício onde ele precisa gastar todo o dinheiro em pinga. Não é pinga, é vodka. Temos o melhor amigo do Raskolnikov, o Razumirhin, né? Que vem do russo Razão. Olha como é parecido. Razumirhin Razão. Que é um super amigo do Raskolnikov. Tá lá sempre tentando defender os interesses dele. Não importa aí onde ele se enfia. O Razumirhin tá sempre lá pra apoiar o amigo. Então eu acho que, assim, é uma obra boa pra começar. Sim, sem dúvida. É uma obra, assim, complexa nos temas, digamos assim. Eu diria que, numa primeira leitura, eu já li, assim, duas vezes essa obra, né? Na minha primeira leitura, evidentemente, eu não peguei tudo que eu peguei nessa segunda leitura. Mas eu te digo que é uma leitura emocionante, em primeiro lugar, assim, né? Você não vai se entediar. Eu acho que das obras do Dostoiévski, essa aqui, possivelmente, tem o melhor ritmo, né? Porque eu digo que é uma das melhores e não a melhor. Porque tem os irmãos Karamazov que, pra mim, tá junto aí. Eu não sei dizer qual que é melhor, mas esse aqui tá junto. Então, assim, ou os irmãos Karamazov ou essa, ou uma das duas é a primeira, na minha opinião. Mas, é claro, opinião pessoal. Gosto não se discute. Mas o fato é que tem esse enredo emocionante. Tem todo esse tema, de novo, né? De colocar o nirismo no banco do réu, né? Porque, afinal, Dostoiévski é cristão, ele quer provar o ponto do cristianismo, mas ele faz isso de uma maneira muito sutil, tá? Sem pregação, assim, sem, né? É a visão dele, claro. Mas, assim, de uma maneira muito convincente. Por que não, assim, né? É complicado você imaginar alguém que não acredita em nada. Onde que esse tipo de pensamento pode levar a pessoa, né? Mas, enfim, é óbvio que o nirismo tem suas vertentes. O próprio Nietzsche acreditava que você pode construir seu caminho. Que não é fácil, mas é necessário, segundo ele. E tem todo esse enredo policial, que eu simplesmente acho, não sei se vocês gostam, eu gosto bastante ali, aquela emoção, né? Vai ser pego, vai ser pego, tal, né? E os policiais vindo, tudo aquilo. E esse realismo, né? De a gente poder enxergar a Rússia que zarisse daquela época. Então, essa é a minha avaliação, extremamente positiva, sem dúvida. Você quer começar Dostoyevsky? Sim, é uma obra grande aqui, tá? Tem 560 páginas. Mas tem uma novidade aqui pra vocês aí do canal. Quem não acompanhou, nós fizemos a leitura coletiva recentemente, tá? Eu vou deixar os links aqui. Tem mais ou menos seis horas aí de material das lives. Foram feitas lives onde foi comentado os temas com os inscritos. E você pode ir lendo e acompanhando. O livro é dividido em seis partes pelo próprio autor. Então, qualquer edição, não precisa ser da 34. Eu escolhi a da 34, mas tem aí a da Martin Claret. Tem várias boas edições por aí. Então, como a divisão é do autor, não importa a edição, você vai poder, né? Falar, eu li a primeira parte. Agora eu quero ver a live aí do canal literário. Então, é só... vou deixar os links aqui, é só abrir. Eu gosto muito da 34, né? Porque eles têm muitas notas de rodapé. Eles têm umas ilustrações legais. As notas de rodapé, eu acho que são muito importantes. Mas a Martin Claret, se não me engano, também tem. Eu tenho aqui um livro da edição da Martin Claret. A questão é que as notas de rodapé contextualizam, né? Às vezes o Dostoguereski vai trazer um fato ocorrido ali, né? Em 1860. E se não tiver uma referência, eu não vou saber que era baseado num fato real, né? E aqui eu gosto muito disso. E às vezes ele traz também um pouquinho de russo. Eu, como apreciador de línguas, gosto muito dessas referências aí. Então é isso, pessoal. Se você gostou, não esquece de deixar sua curtida. Se você quiser apoiar o canal, você pode comprar essa obra ou qualquer outra. Deixe que pê os links abaixo. Sem pagar nada a mais, o canal ganha uma pequena comissão. E comenta aí o que você achou aí da resenha. Um grande abraço!